Opa, aqui é o Marcos Eduardo e presta atenção porque temos mais, mais um alerta em relação a Binance É, eu sei, a situação não tá exatamente como a gente queria, mas vamos lá comentar a respeito do assunto Se inscreve no canal, se não é inscrito, ativa o sino e deixa um like aí, por favor, isso ajuda bastante Não te custa nada e ajuda muito E o primeiro link na descrição é o robô de operações que eu utilizo, tá? Então vamos compartilhar aqui, olha só o que que tá rolando, jovem gafanhoto A PaySafe Payment Solution, parceira bancária para depósitos em euros da Binance Vai deixar de oferecer suporte ao maior exchange de cripto do mundo após 25 de setembro A Binance mudará o provedor para depois, para depósitos e saques em euro via transferência bancária Nosso parceiro atual, o PaySafe, não fornecerá mais esse serviço aos usuários da Binance a partir de 25 de setembro de 2023 Nesse momento, nossos usuários precisarão atualizar os dados bancários usados para depositar em suas contas Binance E podem ser obrigados a aceitar novos termos e condições para continuar utilizando o serviço SEPA Sob a pressão de reguladores globais, a Binance enfrenta processos nos Estados Unidos e perde licença para operar em certos países A gente até comentou sobre a Alemanha, né? Pode ser que o vídeo da Alemanha saia depois desse, né? Às vezes eu gravo mais de um vídeo ao mesmo tempo, mas tudo bem E de acordo com os dados do CC Data, a fatia de mercado global à vista da exchange em junho caiu para 41,9% Entre os 43% registrados no mês anterior, o quarto declínio mensal consecutivo Em meio à crise, a cofundadora da Binance, I. Rê, concedeu uma rara entrevista à agência Bloomberg Cutucando Caroline Ellison, ex-coo da Alameda Research, braço de trading da Exchange FTX E descartando qualquer tipo de comparação entre elas, né? Porque os portais de notícia e a grande mídia, né? Eles estão tentando conectar a Binance com uma imagem ruim Então você vai toda hora ver notícias ruins Então o que está acontecendo é que a Binance está trocando a empresa Não foi divulgado especificamente de quem foi a intenção de encerrar o contrato Mas sim, eu acredito que tenha sido especificamente da empresa que presta o serviço Isso porque com muita pressão regulatória acontecendo, né? Muitas vezes o Estado, o governo fica em cima E eu vou ser bem sério com vocês, tá? Vocês sabem que eu já venho do mercado financeiro tradicional Já fui regulamentado pela CVM E rola muita conversa de bastidor Isso daí é um fato A ponto de certas pessoas oriundas aí do poder de regulamentação Chegar em você e falar, ó Isso daí não está errado Não vai dar multa, não tem problema nenhum Mas se você continuar fazendo isso, você pode ter problemas no futuro Muda isso Mas assim, é na conversa extra-oficial Então isso acontece muito, tá? É muito comum no mercado financeiro É muito comum esse tipo de conversa entre Estado e empresas Então muitas ações que você vê Às vezes são ações que não foi de uma iniciativa própria da empresa É a empresa que não quer se ferrar, não quer quebrar caro Não quer enfrentar certas dificuldades Então, a PaySafe muitas vezes levou uma chamada assim do governo, né? E falou, pô Vai ficar, o caldo vai engrossar aqui pra mim, né? Tô pulando fora Pode ser que também tenha acontecido algum tipo de desinteresse comercial Apenas, né? Ah, o valor não compensa, né? Pra gente Sei lá Ah, eu não sei o que vai ser da regulamentação no futuro Já quero evitar problema E vamos encerrar o negócio por aqui E tudo mais Ou a Binance não quis pagar o tanto que eles queriam Então eles decidiram encerrar Pode ser todo tipo de coisa E pra você, vão sempre pintar e falar que Ó, a Binance se lascou A Binance tá quebrando A Binance já era Porque eles vão tentar pregar isso na sua cabeça E... É a coisa mais comum do mundo Você começar a soltar notícia desse tipo de coisa Você falar Dando a entender certas coisas E... As pessoas começam a se influenciar As pessoas começam Ah, não Vou parar assim de usar Binance Porque tá vindo muita notícia ruim Mas as pessoas se influenciam, né? Por isso que eu nem considero que esse canal aqui Ah, é um canal de notícia Não, é um... Cara É um canal de opinião É um canal de comentário É um canal de qualquer outra coisa, cara Eu não me considero Um jornalista aqui Eu tô muito distante disso Porque eu falo Às vezes eu falo palavrão Eu falo o que eu penso Eu tenho posicionamento político Eu... Então eu não sou jornalista, né? Eu não sirvo pra isso Eu não sou dos... Bom No fim das contas A questão é essa, tá? A situação tá ruim pra Binance Mas estão tentando pintar Algo muito pior ainda Do que realmente acontece Tá certo? Muito obrigado aí E até mais E aí